E aí galera, aqui é o Sérgio Guerra do grupo Uber Online Curitiba. Eu quero aproveitar esse vídeo aqui para agradecer a todos os motoristas do nosso grupo, que já estamos passando de 1.300 motoristas e muitos estão com dificuldade para entrar no Zelo, que é o nosso canais de rádio, onde a gente tem a nossa comunicação em tempo real. E é a principal ferramenta de segurança do nosso grupo hoje. Então eu vou ensinar a todos como é que faz o download, como é que faz a instalação e configuração para entrar nos dois canais. Eu sou o criador e idealizador desse grupo. Então vamos lá galera. Primeiro passo é abrir a Play Store. Na hora de fazer o download do aplicativo, eu vou escrever Zelo. No meu caso eu já fiz o download do aplicativo e já instalei em meu celular. Então eu só vou abrir o aplicativo agora. Abrir. Caso você não tenha uma conta, você clique em Nova Conta do Zelo. Aí você vai lá criar um usuário, vai criar uma senha, aí você vai conseguir entrar no Zelo. No meu caso eu já criei uma conta. Então a conta é existente e vou usá-la agora. Beleza, já digitei minha senha, já digitei meu usuário e vou entrar agora na conta. Beleza, estou dentro. Agora eu preciso adicionar os dois canais nossos. Eu clico em Canais e vou clicar aqui nesses três ominhos na parte superior com o símbolo de mais. Vou daí em Encontre um canal. Vou clicar nele e vou digitar o nome do nosso canal. Uber Online Curitiba. E vou mandar buscar. Os dois primeiros que vão aparecer são nossos. São os dois canais que você terá que adicionar. Vamos adicionar o primeiro então. Uber Online Curitiba. Aí você vai clicar em Adicionar aos Contatos. Ele vai pedir uma senha. Esta senha você vai pegar com o Sérgio Guerra, ou seja, comigo. No telefone 41 99684 6871. É só mandar um WhatsApp que eu te passo as coordenadas. E quem já é motorista e já faz parte do grupo, já vai ter lá no arquivo de PDF a senha desse canal. Eu já editei a senha, é só clicar OK. Pronto. Vocês prestem atenção que tem uma observação. Tem uma observação que diz. Apenas moderadores podem ouvi-lo. Até que eles o tornem confiável. Para que isso aconteça, que o moderador libere você. Você tem que estar com os dados preenchidos corretamente no teu perfil. Mas antes da gente configurar o perfil, nós vamos adicionar mais um canal. Volta, né? Aí clica nos três domínculos no mais. E encontre um canal. Tudo de novo. Uber. Online. Curitiba. Manda buscar. Aí vamos adicionar agora o segundo canal, que é a Hora do Café. Adiciona. Adicionar os contatos. Aí ele vai pedir a senha, que é a mesma do outro. Depois que digitar a senha, clica em OK. Beleza. Primeira configuração que nós temos que fazer é do botão PTT. Que é esse botão grande que tem na frente da tela. A gente vai clicar nos três pontinhos do lado direito. Vamos em opções. Botão PTT. E aí colocar ele para alternar. Para vocês ele vai estar pressionar para falar. Vocês vão clicar e a opção correta é alternar. Ele estando configurado, a gente vai em perfil. Em perfil, editar. Aí colocar foto. Pronto. Tirei uma foto minha. Aí o nome completo. Sobre mim você vai colocar os dados do teu carro. Pronto. Pronto. Os dados completos do teu carro. Modelo, cor e placa. Muito importante. Agora você vai adicionar o seu número. De celular. Pronto. 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 Agora vamos no número de emergência. Esses campos que eu estou preenchendo é obrigatório para que você possa ser liberado. Localização do teu endereço. Em Website você vai colocar qual localizador você está usando. No nosso caso, o driver social. Alguns usam o Live 360. Mas esses são os que tem o iPhone. Beleza. Depois configurou tudo. Aplicar alterações. Pronto galera. Viu? Muito simples. Só ir retornando agora até chegar aqui. Agora você clica na flechinha em cima. Vai estar aí os dois canais. Mantenha eles online. Azulzinho aqui o botão de Power. Para que o moderador possa te encontrar e te liberar. Você pode clicar aqui. E está pedindo para algum moderador liberar você. Boa noite. Boa noite. Algum moderador na escuta. Boa noite. Boa noite. Algum moderador na escuta. Então é isso galera. Uma boa noite. E até a próxima videoaula. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso?